Eu amo a minha família Com minha gente querida Por Jesus de Nazaré Nossa casa é protegida As portas estão abertas A todo bem que chegar As portas se fecharão Quando o mal se aproximar As portas estão abertas A todo bem que chegar As portas se fecharão Quando o mal se aproximar Nossa casa é abençoada Pela forçada oração Somos da paz do amor Vivemos em comunhão Por isso as forças do mal Nunca prevalecerão As portas se fecharão As portas estão abertas As portas estão abertas A todo bem que chegar As portas se fecharão Quando o mal se aproximar Nossa casa é protegida Por isso ela tem luz Somos da paz Somos da parte do bem Somos da parte do bem O amor de Deus nos conduz Os portas se fecharão Nossa Natália Nossa família se unem Há todo bem que chegar As portas se fecharão Quando o mal se aproximar